E aí O que você quer dizer?! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Abri as portas à saudade Morreu a felicidade Dentro do meu coração Abri as portas à saudade Morreu a felicidade Dentro do meu coração Quem me importa a mim viver Quem me importa a mim chorar Quem me importa a mim morrer Se a minha vida sofreu Já não tenho a quem amar Quem me importa a mim morrer Se a minha vida sofreu Já não tenho a quem amar Fui feliz e não sabia De amar quem tanto me amou Hoje sinto saudades De tanta felicidade Que um dia por mim passou Hoje sinto saudades De tanta felicidade Que um dia por mim passou Hoje sinto saudades Hoje sinto saudades E aí 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 E aí